Para quem tem filhos e está com a caderneta de vacina dos pequenos atrasada, chegou a hora de atualizar. Do dia 19 a 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e poliomielite. É a campanha nacional de multivacinação 2016, lançada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. E dessa vez, a novidade é que além das crianças menores de 5 anos, os adolescentes de 9 a 15 anos incompletos também vão poder botar a caderneta em dia. O objetivo é que já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta. Se nós podemos trazer as pessoas no dia de mobilização, completar toda a cobertura vacinal é de alguma maneira uma forma de consolidar o programa. Porque se toma uma única dose de uma vacina, que são duas doses, não há efeito. A campanha é um esforço de todos os estados, com 36 mil postos e 350 mil profissionais de saúde envolvidos. O dia D é no dia 24 desse mês, quando os postos estarão abertos durante todo o dia para atender a população. Mas tem muita gente que não espera as campanhas para se proteger. Afinal, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde durante todo o ano. Eu sempre dou no dia 7. Sim, sempre em dia. Tchau, tchau.